Meninas, quero aproveitar e avisar vocês que a gente recebeu reposição dessa bolsa que vocês amam, Valentina Jeans, tem ela com os detalhes em couro preto e marinho, já vou mostrar. Olhem que maravilhosa, também com o couro marinho, linda demais, né? Ela tem essa alça de couro, que é menor, né? Então é como se fosse uma alça de mão e alça de corrente, que pode ser usada de duas formas. Vou mostrar aqui no espelho, que aí vocês já conseguem ter uma ideia melhor de tamanho. Ela é linda demais e ela é muito leve, gente, porque ela é toda em jeans com os detalhes em couro. E aí a alça de corrente, ó, dá pra usar no ombro. Ela é muito estilosa, né? Eu amo essa bolsa. Ela é linda demais. Vou aproveitar e mostrar os detalhes pra vocês. Então ela tem a alça de couro e essa alça de corrente com couro também. Ela vem aqui com a tagzinha quadrada pra personalizar com as iniciais e esse pingentinho de franjas maravilhoso. Eu sempre gosto de lembrar, gente, que tanto a tag como esse pingente, ele é solto na bolsa, tá? Então pra quem não gosta, pra quem quer a bolsa mais clean, é só tirar e aí fica assim, tá bom? E aí ela tem um botão imã aqui na boca, ó. E aí quando você abre, você consegue visualizar tudo que tem na bolsa. De um lado tem um bolsinho com zíper, do outro lado um bolso sem zíper. E aí tem essa versão em jeans com couro preto.